Volkswagen apresentou oficialmente o primeiro vídeo da nova Amarok 2023 totalmente reformulada ao tempo que revelou detalhes adicionais. A nova Amarok 2023 adota a plataforma da nova Ranger, terá 5,35 metros de comprimento, entre eixos de 3,22 metros, a altura será de 1,88 metros e a largura de 1,91 metros. A capacidade de carga útil foi aumentada para 1,200 quilos e a capacidade de reboque agora de 3,500 quilos para todas as versões. Na Europa, a nova Amarok terá versões de tração traseira e dois sistemas de tração 4x4 integral ou permanente. Os motores disponíveis serão uma gasolina e até quatro variações de motores diesel 2.0 ou 3.0. Os sistemas de segurança foram aprimorados, há agora também 30 sistemas de assistência à condução, 20 dos quais completamente novos. O interior não foi revelado, mas haverá um novo sistema de informação e entretenimento, bancos em couro com possibilidade de ajuste elétrico em 10 posições. A nova Amarok 2023 será produzida na África do Sul e não há previsão de lançamento desse modelo no mercado brasileiro. O Amarok é um designleader em seu segmento, o edulso de pick-up em seu classe. É isso aí. 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 É isso aí.